Bora resolver mais uma questão do Enem de 2017? Não dá mole, se inscreve aí, fica de olho para você aumentar suas chances de ser aprovado no Enem desse ano. O Instituto de Pesquisas Eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de, no máximo, 2 pontos percentuais. O Instituto tem 5 pesquisas recentes, de P1 a P5, então aqui estão as pesquisas, sobre o tema objeto da encomenda e irá usar a que tiver o erro menor que o pedido. Então, a ideia da questão é que você, usando essa fórmula, calcule o erro e que o erro seja menor que 0,02%. Mas, galera, aqui você poderia sim usar a fórmula, também dá para fazer dessa forma o exercício, só que, para a gente, basta calcular o menor erro possível, certo? Então, aqui eles explicam que o erro é o E, e esses outros números aqui vão ser os parâmetros de cada uma das pesquisas, e aqui tem uma fórmula para você substituir. Eles perguntam, então, qual pesquisa deverá ser utilizada. Então, nesse pensamento de que a gente precisa procurar a pesquisa de menor erro, dêem uma olhada que, se a gente usar a fórmula, em todas as pesquisas, a gente vai pegar o número da primeira coluna, dividir pela raiz quadrada do de N, que está aqui na terceira coluna, e depois multiplicar por 1,96. Só que, como em todas as pesquisas a gente já multiplica por esse 1,96, a gente não precisa preocupar com ele, a gente precisa que essa fração seja a menor possível, porque a menor fração possível, quando multiplicada por 1,96, já que todos são, vai continuar sendo ainda a menor possível. Então, o que a gente vai fazer para ganhar um tempo aqui nessa questão? Em cada uma das pesquisas, a gente vai analisar a divisão entre os números da primeira coluna pela raiz quadrada que aparece ali na última. Então, na pesquisa 1, na pesquisa 2, a mesma coisa. Então, vejam só, 0,5 sobre 42 é 5 décimos sobre 42, que é igual a 5 sobre 420. E simplificando essa fração aqui, dá para dividir por 5, então, ficamos com 1 sobre 84. Beleza? Agora, nós vamos comparar com todas. O processo é muito parecido, vai ficar 4 sobre 280, dá para simplificar por 4, que fica 1 sobre 70. 3 sobre 240, que dá para simplificar por 3, fica 1 sobre 80. Aqui, 2 sobre 210, que é igual a 1 sobre 105. E 1 sobre 80, é a última. Então, galera, a divisão, a razão aqui, a fração que vai nos dar o menor erro, já que todos os numeradores são iguais a 1, a fração que vai dar o menor erro vai ser a de maior denominador. Porque se você divide 1 por 70, por exemplo, e divide 1 por 84, aqui vai resultar no menor erro, vai resultar no menor número, vai ser 1 sobre 84, certo? Então, aqui a gente precisa procurar o maior denominador, que acontece na pesquisa 4. Então, ela é a pesquisa de menor erro, por isso a alternativa correta é letra D, de doido demais. E se você estiver procurando uma preparação que vai ampliar os seus resultados 100% focada no Enem, é só clicar no link aqui embaixo, beleza? Até a próxima.